Tudo bem? Eu sou o Tarcísio da Lotus e vou fazer pra vocês hoje um vídeo que vai brilhar. Com certeza você vai gostar muito de saber como cuidar da roda do seu carro, que você gosta de limpar, mas talvez gaste muito tempo pra fazer isso. Eu vou explicar um jeito que você vai limpar a roda do carro sem precisar pôr a mão nelas, sem precisar de luva, sem precisar de nada de um tipo de esfregação, nada disso. Mesmo aquelas rodas mais chatas, que tem mais detalhes, que você acaba tendo maior dificuldade pra limpar, desse jeito que eu vou ensinar com esses produtos e esse processo, você vai conseguir fazer isso com muita facilidade, gastando bem menos tempo e chegando num resultado muito bacana. Então fique ligado nesse vídeo, você que gosta de cuidar do carro em casa, gosta de ver as rodas do seu carro bem limpinhas, você vai aprender um jeito agora que é sensacional, tenho certeza que você vai gostar. Então eu queria aproveitar esse vídeo pra agradecer, chegamos na marca de mil inscritos no canal, isso é muito bacana, a gente não está conseguindo fazer muitos vídeos ainda nesse ano, mas com certeza vamos melhorar isso aí, vamos ter vídeos semanais, pra vocês poderem ter sempre dicas novas, como cuidar do seu carro, como deixar o seu carro limpinho, algum detalhezinho ou outro que você gostaria de saber, a gente vai procurar ensinar aí da melhor forma pra vocês. Muito obrigado pelos inscritos, e se você ainda não está inscrito no canal, aproveita esse momento antes de começar o vídeo, clique em inscrever-se no canal, ativa as notificações aí pra você receber sempre que tiver um vídeo novo, e vamos lá, vamos ao que interessa. ...das rodas, você está vendo como está o estado delas aí, elas estão bem sujas, essa roda é uma roda que tem bastante detalhes, bastante lugares onde a sujeira se acumula, então ela acaba sendo bem difícil de lavar. Pra você fazer essa lavagem sem usar as mãos, você vai precisar de um multilimpador aí, desengraxante, então eu vou dar algumas dicas, vai ter lá nas descrições do vídeo, eu vou deixar algumas opções de produtos, quais nós utilizamos aqui e aprovamos, então é um multilimpador desengraxante, pra tirar a sujeira pesada da roda, e depois você vai precisar de um descontaminante ferroso, esse produto aí talvez vocês não conheçam, eu vou deixar algumas dicas também de quais comprar, ele faz a descontaminação das partículas ferrosas da roda, geralmente de freio, ele libera bastante partícula que fica presa na roda, então você vai precisar desses dois produtos apenas, e de uma máquina de pressão, uma lavadora de alta pressão, pra você conseguir remover toda essa sujeira, apenas com os produtos e a água, depois você pode finalizar com um pano pra secar, e talvez tirar algum outro resíduo que ficou, mas é bem simples e o resultado é bem legal. Então primeiro você vai utilizar o multilimpador desengraxante, pra retirar os principais resíduos, a gente borrifa ele aqui na roda, e deixa agir um pouquinho, você já pode aproveitar e jogar ele um pouquinho nos pneus também, ele vai muito bem aqui pra limpeza dos pneus, e também na caixa de roda, você já completa a limpeza aqui dessa região do carro. Então eu apliquei aqui o multilimpador, vou deixar ele agir alguns minutos, ou alguns segundos, pra que ele possa ir desprendendo a sujeira, ele não é agressivo pras rodas, ele não mancha, ele não tem nenhuma... na sua composição ele não tem nada que vai agredir a pintura das rodas, nem a borracha dos pneus, ele é um produto muito seguro, de muita qualidade, a gente vai indicar pra vocês aí qual utilizar, e tem um resultado bem legal. Depois você vem com a lavadora de pressão, e remove o excesso de sujeira. Então como vocês podem ver, nesse primeiro momento, uma boa parte da sujeira já foi retirada, e ainda sobrou bastante coisa no meio das rodas, ali perto dos parafusos e tudo mais. O que ficou, geralmente, é mais a partícula ferrosa dos freios, e aí a gente entra com o descontaminante ferroso, ele também é um produto que não é agressivo pra pintura das rodas, ele tem um pH balanceado, ele foi feito e desenvolvido justamente pra esse tipo de trabalho. Então ele vai descontaminar essa sujeira da roda, que muitas vezes não sai com o shampoo normal, e fazer a roda voltar com aquela cor original dela. Eu vou borrifar ele em toda a parte da roda, pinça de freio também é legal, você dá um acabamento bacana, e deixar ele agir. Conforme ele vai desgrudando essa sujeira de partículas ferrosas, ele vai ficando roxo, você percebe que ele vai ficando todo roxo e desprendendo essa sujeira. O cheiro desse produto também não é muito agradável, mas não se preocupe com isso, porque todas as marcas têm esse cheiro um pouco desagradável, mas isso não indica que ele é um produto agressivo, muito pelo contrário, é uma característica dele aí que é comum. Então eu vou em feio, deixei agir, eu vejo que a roda já está ficando bem roxa ali onde tem a sujeira, e nesse momento a gente vai poder já passar a lavadora de pressão para remover todo o excesso de sujeira. Veja que a roda já está praticamente 100% limpa, é importante ressaltar que esse processo deve ser feito com a roda fria e no abrigo do sol, então faça isso na sombra, com a roda fria você vai ter uma performance melhor. Agora, se ela estiver quente, não vai ter problema nenhum, não vai estragar a roda, nada disso, mas você vai acabar tendo mais dificuldade porque o produto vai acabar secando e tal, e não vai ter o resultado que você espera. Se nesse momento você vê que ainda não ficou 100% como você gostaria, faça mais uma vez a aplicação do descontaminante ferroso, assim ele vai atuar na sujeira que estava lá por baixo, né? Você vê que agora ele já não vai ficar tão roxo, porque ele já não tem mais a presença de tanta sujeira. Então vamos lá, finalizamos aqui a limpeza da roda, você consegue ver que ela ficou realmente bem limpa, já pode fazer a aplicação de um pretinho no pneu aqui e rodar tranquilo. Veja que a roda ficou bem legal, sem nenhum esforço, sem muito sacrifício, sem demorar. Eu recomendo você fazer isso no primeiro momento de lavar o carro, então comece pelas rodas e caixas de roda, depois você lava o restante da carroceria. Faremos um vídeo também explicando detalhadamente o processo de lavagem da carroceria do carro, o que é bem legal a gente fazer com etapas bem determinadas para que você chegue num resultado bacana e gaste pouco tempo. Então vamos lá, se você gostou desse vídeo e achou essa dica bacana, clica no gostei, se inscreva em nosso canal, mande sugestões, dicas, perguntas, a gente procura responder todo mundo que manda nos comentários e é muito legal contar com essa participação de vocês aí. Forte abraço, tudo de bom!